Suco verde detox, que ajuda a baixar o seu colesterol, desintoxica o organismo e fígado e ajuda a emagrecer e muitos outros benefícios. A gente vai precisar de uma maçã, quatro folhas de boldo, gengibre a gosto, curcuma, laranja, couve, não é couve-flor, couve, manteiga, folha de beterraba, coentro, salsão e pepino. Vocês podem estar usando também um liquidificador, só coloque um pouquinho de água, bata tudo e depois dá uma peneirada. Se não quiser peneirar, não precisa, porque aí você vai estar também comendo as fibras. Eu gosto sempre de colocar uma fruta para tirar o gosto da couve, do gengibre e da curcuma, que é bem forte.